Olha, agora tem a arma do Darth Vader. Tem cara aqui, hein? Essa arma, esse PKD é horrível do Darth Vader. Por que você fala? É muito grande. Eu gosto da matéria inteira. Eu gosto da matéria inteira. Ele tampa, é muito grande, tampa demais a tela. Eu gosto. É legal tudo de ter, na coleção. Ih, eu já tô tomando tiro já, hein? Ui, meu Deus, sai, me ajuda. Não tem nem arma. Tô aqui perto. Tô aqui perto. Vou lançar um Kamehameha nessa mulher. Tô chegando, tô chegando. Morre na serra. Ah, matei no Kamehameha. Eu não foda. Eu quero o Blox, né? Perdonia pra me ver. Péum, 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 péum. Péum, 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 péum. Péum, 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 péum. Péum, péum, péum. Péum, péum, péum. Meu broto? Meu filho, você tá vivo. Péum, 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 péum. O cara atirei, atirei nois. Não mata não, não mata não. Não mata não, não mata não, não mata não. A gente tá desando de terra. Eu também. Não, não. Socorro, com a terra. Terminei a missão. Nossa, ainda é bom. Eu acho que eu terminei também. Sim. Tum, turum. Essa musiquinha quando se sobe do nível é tão gostosinha. Tum, turum. É. Dá uma paz. Dá uma paz no meio dessa loucura toda. Falou, família. Porque tem jogo quando se sobe do nível ali. Tum, tá tão tão tão. Não, não. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Eu tô indo, pô. É, vamos montar. Vamos lá, então, a partida. Vai logo. Vai, quer negócio? Gente, aqui tem uma maquininha do Dragon Ball, tá? Cama, cama. Mais rápido. Ixi, tô tomando um negócio aqui, peraí. Ai, cara, larga de ser burro, Igor. Você tem que tomar primeiro o shieldinho, depois o shieldão, seu otário. Ele se xinga. Vai. Vai. Pega rápido, senão... Pega. Obrigado, bebê. Toma essa doze pra vocês. Eu tenho que uma lendária. Desculpa aí, tá? Colendária, tá bom? Você precisa de chuvinho, alguma coisa, de tudo? Precisa não. Vou levar a nitidão aqui. É pouco pra oferecer. Aparecer. . Uhu. Pegou a ventina, aqui apan... Vocês também, vão lá pra safe, gente. Vamos começar a andar. Ah, tem que ter uma bala, tem uma aqui ó. Livre. Vou pegar. . Nossa, eu não conseguir pegar a ventina. Vou pegar pra fazer uma missão ali. Se eu já não fiz. O cara usa o chudão, depois ele usa o chudinho, o cara, esse cara é você? O cara. Quem faz isso, pai? Esse cara sou eu. Olha a bola aqui. Bola do Ramster. Curtiu minha bola? Bola. Eu vou aqui nessa casa de dança. Essa casa de dança? Nossa, você vê que o cara é velho quando ele fala essas coisas, aí que você perde a idade das pessoas. Eu vou aqui nessa casa de dança. Poxa vida. Só faltou falar que ia no clube da amizade. A doide. Qual que era a boate das antigas? Vixi, eu não lembro os nomes. Lá em Campo Grande tinha Amsterdã, chatamuta. A doide. Daí não é da minha época não. Não, nem da minha época é direito. Eu era bem pré-adolescente assim. Olha aqui em cima na cabecinha da... O boné foi que ligado. Tem... Tem a luz aqui. Bem na cabecinha. Tem a luz aqui. Tem a luz aqui. Nossa, vai com esses idiotas. São muito otários. Tchau. Tchau. Pai, veio o negócio do seu boneco ali. Não vai. Nossa. Pai, tem negócio de... Tchau. Tira um negócio aqui pra você, é super negócio. Caramba, eu não quero esse negócio aí não, hein. Meu Deus, qual é o negócio de queda pra você? Quase que eu caí de queda. Quase que eu caí de queda. O cair de queda é perigoso, hein. Imagina se ele cai de queda. Ó, tem coisa de guerra no GBHack. Eu peguei. Gente, eu tô voando com o carro e tudo. Alguém trocar minha bola. Tava com defeito? O que você tá falando, cara? Onde tem aonde aqui? Cabecinha ali, ó. Andando nesse trailer aí, sei lá o que é isso aí, esses negócios aí. Ah, tá. A gente vai pra safe, se alguém quiser carona... Não, pode ir, pode ir. Eu tô com a... Vem de nuvem ali também, tá? Ah, então, vou ver agora. Oi... Tranquilamente, tranquila. Opa, só uma... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não sei que tanto que ele morre. Mas ele sabe sair da caverna, né? Oi? Sabe sair da caverna. É, então, né? E aí? E aí? Quando ele desesperar, ele sai. Fica tranquila. E aí? Aqui, ó. Tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Finalmente. Ele tá correndo pra cá, ó. Aqui ele aqui, ó. Aqui ele aqui, ó. Ah, ele tá correndo. Economando nuvem aqui. V syndrome comuns 2, mano. Cuida minha, cara. Agora já matou pra cá. Agora já matou pra cá. Lupa lá pra cá. Tá bom. Como se eu... Alguém me trollou? Como assim? Tô entrei numa fenda Ah, tem uma fenda no meio do posto aqui do nada Ah, o cara me fugiu então Cara Tinha uma fenda aqui no posto Ah sim, mas que cara que fugiu Ah, o Irfan tinha um cara aqui É, tinha, aí o outro correu com o lobo Aí eu matei um Aí eu matei um Vamos pra safes? Eita Passando um pouco mais Do que? De diversão Soba? De diversão? Ali Ali Cara, onde que eles estão? É? Gente, é o gás, tá? Ah, eles tão lá, eles tão lá no futuro Derreteu Hehehehehe Estourador Todo mundo tem nuvem, né? Tá bom E o próprio supermota Nossa, descende dano no cara ali Não, eu não sou Não tem medo Não tem medo Não tem medo Vem me matar fof Não tem medo E aí 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 Ok Nossa, essa nuvem é a mão na roda, hein? O gachinho está camando aqui Está no drop, gente Lamentou 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 Eu vou chegar por último e vou roubar Nunca acontecerá isso Eu vou só cair a minha nobizinho e já estou indo pra ele Não Pode pegar Olha a choquela Você gosta de jogar de algo? Gosto Pode tirar Olha Toda hora era uma sujeira e eu achava que era um cara Oi 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 Então Olha o sujeiro na minha tela Eu achava que era um cara Toda vez eu olhava ali Olha o cara ali Eu ia falar Olha o cara ali Aí era uma sujeira Olha a gente está com uma caçada ativa ainda Ah é Olha o cara de nuvem Não 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 atira no NPC Por favor Estou me curando dentro da barraca Vai Vem cá Peraí Estou pegando coisa aqui Estou pegando coisa aqui Olha o cara pousa bem aqui É É É Já viu O Tomou muito Pior que eu não peguei, não. Nem eu. Eu tô com o meu aqui, guardado desde enquanto eu peguei. Ah, às vezes era o último, né? É, ele gastou. Uhum. Refrigerante, eu tô com seis, já. Aqui em cima! Aqui em cima! Claro. Pegamos. Assim, em cada canto que eu vou, tem um lobo pra infernizar a vida. Escapou! Eu não acertei. Quem tá tirando por eu? Quem tá tirando por eu? Oi! Oi! Tomei. Ó, quem quiser um sábado... Opa! Obrigado! Me dá uma pingada aí que eu tô meio... Perdida. Vai tá aqui, vai tá aqui. Obrigado. ó. Viu? Cara, era caçado aí. Foguei. Matou, cara. Fave, peguei pelas costas, cara. Você e a nuvem, cancelei. Vim no gás, matei ele pelas costas. Bem gostoso. O melhor jeito de matar os outros. Tem nuvens, se precisar. Tem só mais três, tá? Não, não é no menor. Opa, ó, eu vim aqui, ó. É lá mesmo. Vai pra cima? Não, vou parar aqui no meio, ó. Tem um cara em cima do lobo aqui, ó. Isso, isso. Esse que eu tô tentando, Marco. Tá, ó lá. Tomei das costas, gente. Tomei muito Snikers. Tomei muito Snikers. Vem. Matei um cara que tava sozinho. Agora tem um adulto, ó. É. Eu tomei das costas. Eu tomei daqui, ó. 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 Mano, o cara do lobo se enfiou no gás lá. Não. Tem caverna nessa parte da cidade, Marco? Eu acho, pode ser que sim, viu? Não, nessa parte que eu acho que não tem não. Aqui não. Tá, então ele tá em cima. Eu tomei daqui, ó. Eu vou das partes, não sei lá. Ó, vi tiro dessa parte aqui, viu? Eu tomei. Eu tomei. Ó, vamo matar o cara rápido, não. Agora é rápido, não. O último, né? Bota mais um. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Achei que o porco ia voar. Aqui, ó. Aqui, ó. O porco ia voar. Agora tá bem aqui no mato. É. Ó, pegou a nuvem. Gasou. Esvelhou. Parece que se matou. Não, se matou não. Não, se matou não. Ainda tá vivo, né? Isso, é isso. Ela na frente. Tá aqui, 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 aqui. Vira no mato. Ó, quando sobrar só um, vamos zoar aí. A cara é um pequenininho. Isso. Ele vazou. Ah, o cara vai ficar usando... ...numa infinita. Ele vai se arrumar na hora que estiver carregando no meio dele. Ó lá. Ó lá. O último não tem nuvem também. Ó. Aí, agora. Pronto. Foi. É, sozinho. Vai, vamos, vamos. Sobe a careta. Vai, vai, vai. Cadê o cara? Vai, vai, vai. Oito aqui, só pra não ter nenhum problema. Ó, ó. Olha, eu tomei um aí, que eu quase morri. Eu vou matar ele com o porco. Tomara. Eu vou matar ele com o porco. Boa. Eu vou matar ele com o porco. Eu vou matar ele com o porco. Vem cá, são uma sarata. Ei, vocês estão na humilhação, hein. Meu Deus, o cara é o mestre da... Eu vou olhar por cima, assim, ó. Eu já vi onde ele tá. Ele me dá uma... Ele cozinhou, me dá uma snipada. Caralho, Maria. Ele tá aqui, galera. Ah, deixa eu ver. Ele vai cair agora, ó. É, ó. Olha, o bicho é esperto, hein. Acabessa com o meu porco aqui, amigão. Oi? Tô uma porcada ali. Tô tudo bem. Toma, meu filho. Tô uma porcada ali. Tô uma porcada, hein cara. Não consigo fazer interação em cima do porco. É, ah.